Bom pessoal, não faz muito tempo que eu disse que o SDT está ampliando a distância que ele tem sobre o SDC em termos de valor de mercado. E o motivo foi a Circle que emite a USDC ter acabado bloqueando endereços relacionados ao Tornado Cash. Pois bem, eis que a Tether está meio rebelde, hein? E disse que não vai bloquear endereços previamente. Mas peraí, talvez não esteja tão rebelde assim. Ela vai bloquear endereços somente perante ordem das autoridades, especificamente aquele endereço que eles querem que seja bloqueado. E o que está todo mundo se perguntando é se isso vai ser bom ou ruim. Bom, e nós vamos descobrir isso agora. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter aí um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vai aí, se considera, se inscrever, deixa o seu like, deixa um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, nessa quarta-feira, o emissor da stablecoin do dólar, americano Tether, disse que não congelaria endereços de contratos inteligentes sancionados pela lista de SDN do Departamento de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC, para o misturador de criptomoedas Tornado Cash. E ao explicar a decisão, a Tether disse. O Tether apontou que o congelamento unilateral de endereços de carteira ou contrato inteligente pode ser um movimento altamente perturbador e imprudente. Isso pode alertar suspeitos de uma investigação iminente da aplicação da lei, causar liquidações ou abandono de fundos e comprometer a coleta de evidências adicionais, disse o emissor. Todas as pessoas e entidades dos Estados Unidos estão proibidas de interagir com os endereços de contrato inteligente, o SDC e a Ethereum do misturador de moeda digital na lista da SDN, sujeitos a duras penalidades criminais por violação. No entanto, o Tether é o emissor com sede em Hong Kong e não integra pessoas dos Estados Unidos como clientes nem realiza negócios nos Estados Unidos, embora siga voluntariamente certos regulamentos dos Estados Unidos como parte da conformidade. A Tether também expressou ressalvas em relação à decisão da Circle, emissora de USD Coin, de congelar unilateralmente os endereços de contratos inteligentes do Tornado Cash no início desse mês. Se feita sem instruções das autoridades dos Estados Unidos, a mudança do SDC para colocar na lista negra os contratos inteligentes do Tornado Cash foi prematura e pode ter comprometido o trabalho de outros reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo, segundo a Tether. A empresa ressalta que os outros emissores de estebocões com sede nos Estados Unidos como Paxos e DAE não congelaram nenhuma carteira do Tornado Cash e as sanções entraram em vigor em 8 de agosto. E bom pessoal, tem vários empresários do meio cripto aqui no Brasil que eram assim. Não vou fazer KYC, a empresa é minha e eu não faço. E no final das contas acabou tendo que fazer porque foi obrigado. A ação da Tether em si é boa, a soberania da grana é importante e principalmente a soberania da liberdade das pessoas. E é legal que eles respeitem isso. Eu só não sei se eles vão conseguir bancar esse tipo de discurso realmente quando a coisa apertar. E aí, se o Tio Sam resolver apertar a empresa, o que será que pode sair de sujeira que estava embaixo aí do tapete, hein? Eu tô curiosa. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Deixa o seu like nesse vídeo e até mais.